Música Presidente da República do Zé Ramos Horta, sexta-feira, Lóronça no Recém-Lima, Folanjúlio, Tinan Rihonrua, no Recém-Rua, Simo Carta Credencial, Rússia e embaixador Brunei Darussalén, Juan Hadfield, Lutvan Bin, Hazi Abdul Latif, no embaixador Reino Espanha, Francisco Assis Aguileira Aranda, Nebe Resignado, Mãe Timor-Leste. O ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação, Adelziza Magno, a fã na companhia-presidente da República, Simo Carta Credencial, o seu embaixador Brunei Darussalén, no Reino Espanha, e a Palácio Presidencial, Hatfield. Nação Rua, a apresentação, bacira na Carta Credencial, parte Timor-Leste de Rússia, Sefe Estado, Qualyamos Conabá. Assunto bilateral, nação Rua, o ensa atorramente em relação à diplomacia entre a nação sirané e o Timor-Leste. O embaixador Brunei Darussalén, Juan Hadfield, Lutvan Bin, Hazi Abdul Latif, qualia ricas conabacom premissio, Nebe Hálo Iha Brunei Darussalén, anessan assinatihá o acordo do serviço a irunian. Nebe governo Lihúsi Conselho-Ministro no Parlamento Nacional, hálo Tihá na ratificação. Nó Húsi parte Brunei Mós hálo no processo doméstico Sira, onde processamos documento necessário Sira. Ato havia um real Brunei, balicemos o Timor-Leste regularmente, a nessa saída, mas que acontece-te ou na Cantax, Austrália. A discussão é uma discussão para a área de saúde. É bem a carga, não é? Sim, muito bem. Apoio é um real Brunei Darussalén, fobolso estudo do Timor-Leste, mas be itama educação e a Brunei Darussalén rolê no inglês, tambanei Timor-Leste russo, atusira fo facilidade Batimoron, nebe passa e resalação, atubele e recurso preparação. O Duração Fulantolo, Tufulane, antes de estar na Universidade. Timor-Leste, nós temos a cooperação e a reação de, também, Brunei, Barato e Tuã. No Né, Estado no Governo Timor-Leste, Beli e Hanoi, a negociação e a sebele-cari-caru-ca-paciente, para o tratamento e a Brunei, também, custo barato, nós distanciamos lá do Ndó. O investimento, a raiva do Ndó, que mora pela Brunei, sugere-se que ele encontrei-lhe-cari-de-vresse. Depois, para a raiva do Ndó, se inscreve-se, nós vamos perceber a apoio à candidatura Timor-Leste para o Conselho de Direitos Humanos. O embaixador de Espanha, Francisco Assis Aguileira Aranda, chefe do Estado russo, adocirá apoio à candidatura Timor-Leste Ndó para o Conselho de Direitos Humanos, durante a cooperação específica com o Reino Espanha-Nian, resultado Timor-Leste-Retan-Liu, que se fundou com a União Europeia-Nian. reportagemhatuton.com E aí Legenda por Sônia Ruberti